Entre ontem e hoje, nove comissões da Alba estiveram reunidas. Uma delas foi a de saúde, que contou com a presença do secretário municipal da pasta, Léo Prates. Vamos conferir agora os assuntos discutidos pelos colegiados nos encontros realizados ontem. Oito parlamentares que fazem parte da Comissão de Agricultura e Política Rural da Alba aprovaram na manhã desta terça-feira a realização de quatro audiências públicas. Os assuntos propostos para os debates são o plantio de florestas, o cultivo do coco e do abacaxi e a atual situação do cultivo do sisal. Essa última que está prevista para o dia 22 desse mês. Além disso, a presidente do colegiado, deputada estadual Jusmari Oliveira, disse que vai se reunir com o representante do Ministério Público Federal em Brasília. Nós vamos voltar à ministra da Agricultura para tratar agora de forma específica sobre a CEPLAC e nós vamos estar travando discussões importantes nesses próximos dias que venham trazer condições de crescimento, de fortalecimento do setor agropecuário. Mas, acima de tudo, a demonstração de que a Assembleia Legislativa da Bahia está atenta aos problemas do setor agropecuário, está pronta para discuti-los e, mais ainda, está apta a defender os produtores baianos e as produtoras baianas. Já na reunião de infraestrutura, o presidente do colegiado, deputado estadual Pedro Tavares, afirmou que amanhã será instalada aqui na sala das comissões Herculano Menezes uma comissão especial para debater a atual situação dos transportes alternativos no Estado. O parlamentar falou também que na próxima semana vai fazer uma visita ao memorial de Irmã Dulce. Hoje já entra em vigor a nova lei, uma lei que tem preocupado muito todos os cooperados, todo mundo que trabalha no transporte alternativo complementar e definimos que amanhã vai ser instalada uma comissão dessa casa de deputados para discutir a regulamentação dessa lei. E também discutimos sobre a importância do turismo religioso. O turismo religioso tem tudo agora para aumentar o seu potencial aqui na Bahia com a canonização da nossa Santa Irmã Dulce, que no próximo domingo, dia 13, será canonizada lá no Vaticano e aqui também terá sua missa no próximo dia 20. Tenho certeza absoluta que isso vai contribuir muito com o turismo religioso aqui na nossa capital, trazendo turistas, movimentando a economia, gerando emprego. E a gente também quer participar dessa discussão e a gente vai fazer essa visita lá no memorial de Irmã Dulce. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça foram apreciados nove projetos de lei e três foram aprovados. O presidente do colegiado, deputado estadual Zé Raimundo, salientou que as proposições aprovadas têm um peso significativo para a população. A exemplo da proposta do deputado Alex da Piatã, que institui a semana Maria da Penha na rede estadual de ensino. Os nossos deputados têm tido uma preocupação muito grande com a questão social. Hoje, por exemplo, aprovamos um projeto, uma semana da lei Maria da Penha, para ser divulgada essa lei, comemorada nas escolas do ensino fundamental, do ensino médio do governo da Estadua Bahia. Não só do governo, mas também particulares, ou seja, é para divulgar essa lei. Um outro projeto importante também foi a reserva de lugares no transporte intermunicipal. E ainda a comemoração do Cacau Cabruca, um dia do Cacau Cabruca. Enfim, são efemérides, comemorações que levam para as comunidades, para os grupos interessados, toda essa, digamos, essa dimensão da realidade das pessoas. E ainda também o dia dos vendedores de remédio, que divulgam os produtos. Então, são projetos importantes do ponto de vista sociocultural. E a sala das comissões Eliel Martins ficou lotada de parlamentares para conhecer a atual situação do cenário da saúde pública municipal. Durante a reunião da comissão de saúde, com a presença do secretário municipal da pasta, Léo Prats, que assumiu o cargo há 90 dias. Ele explicou que ainda este mês vai reabrir as inscrições para o chamamento de novos médicos da atenção básica de urgência e emergência. Estamos fazendo chamamento para tudo. Nós chamamos primeiro 120 médicos, só tivemos a resposta de 32 por concurso público. Chamamos mais 70 e amanhã estamos chamando mais 120 por concurso. Casado com isso, nós estamos reabrindo a inscrição para médico PJ para atenção primária, porque não dá para ficar mais tempo sem médico na atenção primária. Então, nós vamos fazer um esforço grande para contratar médicos por pessoa jurídica. Neste momento, o Ministério Público do Trabalho sabe que neste momento de crise. Então, nós vamos chamar os médicos PJ e depois, à medida que o concurso for se mostrando viável, ou outra modalidade mais adequada de contratação do trabalhador, a gente vai substituindo. Acho que com isso a gente ameniza o problema. Nós temos a falta de 84 médicos. A minha expectativa é que com esse chamamento eu possa ter mais 20 ou 30 médicos por pessoa jurídica. O vice-presidente do colegiado, o deputado estadual Alan Sanches, foi quem propôs essa visita, com o objetivo de deixar os parlamentares cientes das dificuldades existentes no setor. Eu acho que foi uma oportunidade enriquecedora aqui para casa. Quando ele completa 90 dias, está completando amanhã 90 dias à frente dessa pasta extremamente complicada, que é a saúde do município de Salvador, haviam diversos questionamentos aqui nos debates, aqui na Assembleia Legislativa. Eu acho que a gente pôde esclarecer, ouvir a palavra do secretário, os avanços que tivemos, os projetos para o futuro. Eu acredito que foi enriquecedor para a nossa casa, sim. O presidente da comissão ficou satisfeito com as ações apresentadas. O secretário Léo tem feito um grande esforço para mudar essa realidade. Acredito na sua competência. É um rapaz competente, aprovou isso em outras secretarias. E eu acredito que Salvador, pelo menos que saia da UTI e que vá para a enfermaria, que melhore realmente, dê um choque de gestão. Que Salvador está precisando realmente de uma gestão de saúde, de qualidade e realmente de cuidado do cidadão que paga imposto.